Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD pra 10% de desconto. Olha o Rode Vizade, olha aí o Mestre do COD, grisada. Olha o Mestre do COD, MDC, vamos colocando aí, velho. Muito foda esse cara, mano, muito foda esse cara, velho. Muito foda esse cara, velho, olha aí, olha onde eu me inspirei pra criar o canal aí, velho. MDC, mano. Vamos colocando, a galera que está jogando aí, vamos colocar MDC aí, vamos colocar MDC aí. Tá bom, é o Mestre do COD mesmo, velho. É o Mestre do COD, velho. Caralho, meu pedido, mano. Ai, ai, ai. Vamos colocar MDC aí, mano, vamos colocar MDC, Mestre do COD, grisada. É onde tudo eu me inspirei, velho, me inspirei nesse cara aí, ó. Porra, vai ser até uma honra morrer pra ele. Vai ser uma honra morrer pro Mestre do COD, é? Vai. Vamos lá, deixa eu deitar em cima dele aqui, vou deitar em cima do Mestre do COD aqui, vamos lá. Cadê, cadê, deve ser que ele tá gravando, mano? Será que ele tá gravando, velho? Ele não vai gravar porque ele não vai jogar bem. Mestre do COD aqui, galera. E hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, grisada, pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês, galera. Dessa vez estamos com um vídeo diferente aqui, grisada. Fui reconhecido pelo inscrito aí, mano. E ele tava fazendo live stream, então por isso que teve esse começo de áudio aí. Antes de eu começar a falar aqui, porque eu até não ia trazer essa gameplay. Vocês viram ali, ele falando que eu não ia trazer a gameplay porque eu não ia conseguir jogar bem. Só que aconteceu o contrário, velho. Queimei a língua dele aí. E consegui pegar essa gameplay pra vocês. Joguei apenas uma partida porque eu já tava jogando aí há bastante tempo. Já era quase 3 horas da madrugada aí que ele tava fazendo live lá. E eu acabei entrando na sala dele. Eu tava jogando, na verdade, aí com o meu parceiro, tá aí. Eu queria mandar um salve pra ele aí. Pediu pra mim gravar um vídeo com ele. Na verdade, ele não queria gravar porque ele tava com medo de ficar negativo e eu postar no canal. Mas mesmo assim, tô trazendo a gameplay aqui. Ele não ficou negativo, eu acho. Mas eu tava jogando com ele e eu realmente não ia postar essa gameplay. Porque eu não estava gravando, né, galera. Eu tenho canal no YouTube, mas eu não gravo o dia inteiro, né. Eu fico jogando aí e eu tava simplesmente jogando de boa. E ele que acabou caindo na minha sala. Ele tava jogando em páreo com os inscritos dele, né. E aí eu vi que tava todo mundo com a hashtag live lá no nome. Eu falei, será que ele tá fazendo live, mano? Eu falei, ah, vou ter que representar a família MDC, né, velho. Representar a família. Ele quis me zoar ali. Falou que eu não ia jogar bem, que ia deitar em cima de mim. E não foi o que aconteceu. Se a gameplay também não é pra me achar, é claro, né, cara. É apenas uma brincadeira. E o áudio que eu postei antes. Que eu achei... Cara, eu me diverti, velho. Pra caramba. Escutando ele falar isso aí. Então, eu quis compartilhar com vocês aqui, beleza? Se a gameplay aí for uma gameplay aí de um Double Raps. Consegui pegar aí. Vocês estão vendo aí agora que eu vou soltar o meu segundo espectro. Já vou dar uma leve segurada aí. Porque vai faltar apenas 10 pontos, né, mano. Pra mim pegar o segundo Raps. Depois, no finalzinho, eu acabo morrendo bastante até. Uma gameplay bem boa, cara. Que até podia sair o nuclear, hein, moleque. Porque, se vocês perceberem, eu vou pegar a medalha de 20 kills. Se eu tivesse de Hearth, de repente aí, dava pra mim ter pego o nuclear. Eu vou morrer logo, logo aí. Vocês estão vendo que eu tô no respaldo dos caras. Tava bem louco. Eu tinha acabado de criar essa classe. Eu vi que ia cair esse mapa, né. Um mapa aí que... Ali naquele meinho ali, ó. Acabei de pegar o Implacável aí. Vocês viram? Ali no meio daquela casinha onde predomina esse mapa, né, cara. Sempre as gunfights acontecem lá. Então, eu criei a classe aí rapidona de VMP. Inclusive, se você não viu, tem dica de classe dessa VMP aí no canal. Se você quiser dar uma conferida, beleza? Bom, galera. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo aqui do canal. E me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo, beleza? Vou deixar aquela leve musiquinha de fundo aqui pra vocês. Vou até usar a música aí que o Brogan não usa bastante lá nos vídeos dele. Tô sem música aqui, então vou utilizar essa. Porque não tem muito o que eu falar da gameplay, né, cara. A gameplay ficou bem longa. Como eu falei, eles estavam jogando em par aí. A gente conseguiu se dar muito bem, né, mano. Inclusive, recentemente eles buffaram o Raps, né, cara. Eu ainda não tinha testado e eu achei que ficou muito apelão o Raps, cara. O Raps eu acho que ele já tava bom antes. Não achei que era necessário eles dar uma bufada neles. Pra quem não tá ligado, eles aumentaram a quantidade de Raps que cai. E também aumentaram a velocidade do Raps, mano. Achei que ficou bem forte. E é isso aí, mano. Não tem o que eu falar aqui. Fiquem com a musiquinha de fundo. Se você gostou, deixa aquele like, mano. Vamos tentar bater aqueles 300 likezinho aí, beleza? E eu queria mandar um abraço aí pro COD6, né, mano. Que é o cara que apareceu o áudio aí no começo. E todos os inscritos também que estavam lá na live dele. E que são inscritos no meu canal também, beleza? Então eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui! 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 Oh my God, my whole life My words been my greatest weapon I know I, I know I Been the coach's greatest blessing Better recognize a king when he rapping with you You hoe suckers like you always bring a vacuum with you Silent like a mannequin, but she ain't plastic is you Cause if you got a bone to pick, I gotta match an issue Talking about me, then it gotta be lies Cause I never get a tag or a chance to reply If you don't got the courage to mention me Then you can fuck yourself with your phone until the battery dies I mean, you mad at me, why? Cause I had to be fly Two albums in a year and I can't even try Tried to fill my shoes, then you had to resize I'm the king on the throne, bitch is where I reside When I pull up on a hater, watch a hater fall back I'm too good with these hands, watch a hater fall back If I die, all I know, I'm a motherfucking legend It's so great for my city, I'm the realest one that's repping Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend When they lay me down to rest, I know I was always repping Oh my god, my whole life, my words been my great